Vídeo novo aqui na Pinball Time com essa máquina que é raríssima aqui no Brasil Vi pouquíssimas unidades dela, Wheel of Fortune, mais conhecida aqui no Brasil como Roda Roda do Silvio Santos Programa televisivo americano aí onde temos a roleta Vamos mostrar um pouquinho da máquina aqui, checa aqui Essa máquina é super colorida, tem bastante coisa para mostrar nela aqui Vamos começar aqui do fundo, tem uma roleta aqui com um motor de passo Que ela é motorizada, gira aí durante o jogo Nós temos os três participantes aqui, o Lune, a Maria e o Kate Eles vão sorteando as letras aí, tentando descobrir qual é a frase secreta Os bumpers dela aqui faz um som de eletromecânica A gente notou isso daí nela Tem bastante alvos para acender o multiball aqui Tem uma série de alvos Tem um mini DMD aqui, passando várias informações, bem legal E uma coisa que chama muita atenção é esse espaçamento entre os flippers que é enorme Só que você vê que ela tem um pino central E aqui na lateral também é bacana porque quando a bola cai na lateral Tem essas opções aqui que se tiver aceso tanto nesse lado como nesse lado Você consegue dar uma chacoalhadinha aqui e se tiver aceso ela salva a bola e volta Nós vamos jogar um pouquinho dela aqui Mostrar, porque essa aqui vai ser difícil a gente ver de novo Beleza? Máquina de 2007, da Sterne Usa o sistema Sun ainda Tá joia? Obrigado aí por prestigiar a gente Teto! Certo! Plo! Plo! Teto! Teto! E contra oור club de的时候 Teto! 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 Música The category for round one is before and after. Here's a little something extra, a prize puzzle. There should be at least one S. 45,000. Gee, there are two T's. One, two, one. One, two, one. One, two, one. One, two, one. O que é isso? 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 O que é isso?